Do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo está no controle do nosso Deus, por isso nos regozijamos nele, adoramos o seu nome mais uma vez, o Senhor cuida de nós, tirou os nossos pés do laço e nós escapamos, o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, guarda-nos como a menina dos teus olhos, dá-nos um dia produtivo Senhor, enche-nos de fé e esperança, nos abençoa, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, amém.